Durante a operação Trânsito Seguro realizada pela Polícia Militar Rodoviária na cidade de Tueta, um veículo com placas de Ribeirão das Neves na região metropolitana da capital mineira foi abordado com cinco pessoas. Um forte odor de maconha foi constatado pelos policiais no momento da abordagem. Depois de uma busca pessoal e dentro do veículo foram encontrados pedaços e também de maconha prensada, pedaços e maconha prensada, três buchas grandes da mesma droga, um recipiente de plástico contendo mais porções da mesma droga, pinos de cocaína e também rádio comunicador. O quinteto foi encaminhado para a delegacia depois desse flagrante.